Música 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 Show me the person over When I'm playing it in D, I might play in C D is tricky This man is waiting to play as well Então, quando você... Tem como um que aqui hoje, não há? Tem sempre um que. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu conheço esse cara do Street Piano. É muito tempo, 10 anos, mais? 20? É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí, sim? É isso aí? Não, não, não. Amém? Ela? Ela? Amém. 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 Amém.